E aí, Céline, será que dá pra tocar drill com banda? Não, mano, bora ver. Então bora ver, então. Ei. Tchau. 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 Sua Hum, eu queria tanto ter te visto hoje É que tá tão difícil ter que ficar longe, amor Você me chamando assim é o que me fonde Se for pra aumentar o desejo, então você Pensa em mim quando sente o calor Tirando a roupa e até no banho Lembra de mim fazendo amor, batendo na sonha É gostoso demais, não vai dar pra voltar atrás Uh, é só insistir que eu vou Baby, vem aqui que eu vou te macetar, te destruir Eu sei que já tá tarde, mas é sim que eu sei que você gosta da minha proposta Baby, vem aqui que eu vou te macetar, te destruir Eu sei que já tá tarde, mas é sim que eu sei que você gosta Ei, preto eu quero brotar na tua base Manda o endereço que eu pio mais tarde Sabe que é foda esse instinto selvagem Tu só me liga se quer sacanagem, não Chama assim, tu sabe que me fode Posta foto da régua nos stories Se for pra aumentar o desejo, então Pensa em você, me dá até calor Rasga minha roupa e trança no banho Lembra de mim fazendo amor, batendo na sonha É gostoso demais, mas pra voltar atrás Não dá mais, é só insistir Baby, vem aqui que eu vou te macetar, te destruir Eu sei que já tá tarde, mas é sim que eu sei que você gosta da minha proposta Vou viver aqui, eu vou te macetar, te destruir Eu sei que já tá tarde, mas é sim que eu sei que você gosta Te amo, minha irmã Hoje é só eu e você Já quiso o som e nós com uma vontade louca de Então deixa eu ir te ver Ver o sorriso que me faz sentir Que o melhor desse mundo é meu som Como eu quero ver Por ti eu mudo até os meus planos Por ti eu até mudo de estado Meu bem, te amo Difícil explicar pra todo mundo Por que eu tô assim Não paro de pensar nem um segundo, não Em como te fazer mais feliz Tanto faz o que o futuro guarda O nosso amor é capaz de quebrar as barreiras Então vem, sem preocupação Te quero Hoje é só eu e você Te aquiso o som e nós com uma vontade louca de Então deixa eu ir te ver Ver o sorriso que me faz sentir Que o melhor desse mundo é meu som Como eu quero ver Por ti eu mudo até os meus planos Por ti eu até mudo de estado Meu bem, te amo Quando você chegou Meu coração tava cansado Ainda bem que te encontrei amigo e namorado Baby, só você que tem amanhã Gosto de acordar e ver teu rosto todas manhãs E eu quero viver contigo Saber que quando eu te abraço eu não corro perigo O meu ponto de paz Me dá sua mão Nosso amor me libertou Hoje é só eu e você Já quis no som e nós com uma vontade louca de Então deixa eu ir te ver Ver o sorriso que me faz sentir Que o melhor desse mundo é meu som Eu quero ver Por ti eu mudo até os meus planos Por ti eu até mudo de estado Meu bem, te amo Eu te amo Eu te amo Meu bem, te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Afrodite BXD, senhoras e senhores É, nego Quatro anos depois É sobre isso Tinha que acontecer, né Aconteceu da melhor forma No Faxina Love, pô Daquele jeitão Baby, não demora Mas vem sem olhar pra trás A hora não importa Já deixei tudo pra trás Sente falta e me liga Sei que ainda pensa em nós Sei que é lá, se tu fica Fica sem pensar na pós Só nós Me conta todos os seus planos Que eu faço e seus desejos Entre nós não tem segredo Hoje tu fica à vontade Chega sem pedir licença Me guia pelo caminho Espera que eu vou Qualquer lugar contigo é o paraíso É o paraíso Me perco nas curvas desse teu sorriso Desse teu sorriso Mas se bem que tudo é melhor contigo Então olha pra mim Baby Sei que é difícil tentar me esquecer Eu cansei Desse lance de sempre lembrar você Não, hein Atende aí pra eu te dizer E me diz como vai ser Baby Sei que é difícil tenta me esquecer Eu cansei Desse lance de sempre lembrar você Não, hein Atende aí pra eu te dizer E me diz como vai ser Sei que é difícil Eu te vi na hora O tempo abriu Você me entende até o sol sorriu Quando você chegou Eu me sinto tão sortudo Te chamar de amor É a melhor coisa do mundo Me inclui em todos os seus planos Quero te amar sem medo Vou realizar teus sonhos Ser feliz não tem segredo Pois na hora que tu me ligar Vou correndo te encontrar Eu sei lá É uma necessidade Ver se fica até mais tarde Pois a vida é melhor aqui É que não tem sentido Só se for contigo eu vou Qualquer lugar contigo é um paraíso Eu me perco nas curvas desse teu sorriso Mas sei bem que tudo é bem melhor contigo Então olha pra mim Baby Sei que é difícil tenta me esquecer Eu cansei Desse lance de sempre lembrar você Não, hein Atende aí pra eu te dizer E me diz como vai ser Sei que é difícil me esquecer Sei que é difícil tenta me esquecer Desse lance de sempre lembrar você Não, hein Atende aí pra eu te dizer E me diz como vai ser Como vai ser Noé, 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 noé Noé, noé, noé Noé, noé, noé É o hit em mim, hit em mim, ai Do Maui da Black Queen, é o hit em mim É o hit em mim, é o hit em mim, ai Do Maui vai Então chega que eu te espero e não se apresse Não tem segredo e curte essa festa Que eu já me entrego pro nosso lance Não tem mistério Diz como tu faz isso comigo Que eu nunca mais parei de pensar Como tudo é melhor, mas se for contigo Me sinto bem ao te ver chegar Mais uma tazade em Chão Dom Me beija e borra o batom Mata a saudade no entredom Deixa eu te mostrar meu dom Mas fala que tu vai sair Final de semana se arruma que eu já passo aí Ver as estrelas na beira da praia em Paraty Ou se quiser ficar me aqui e a gente fica daqui Esquece da hora Hoje é só nós Não deixa pra depois Pra depois, pra depois Bebe, então chega que eu te espero e não se apresse Não tem segredo e curte essa festa Hoje eu já me entrego pro nosso lance Não tem mistério Baby, então chega que eu te espero e não se apresse Não tem segredo e curte essa festa Hoje eu já me entrego pro nosso lance Não tem mistério certo, Scooby Doo Baby, a verdade é que eu me vejo em tu Nego, eu te prometo sempre ser melhor Melhor, 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 melhor É que nós pode ficar rica e morar numa mansão Fazer uma turnê legal, viver do nosso som Ou comprar uma casa no interior Viver todo dia só do nosso amor Nem todo ouro e grana Festas e noite e gabana Supera a campana, cabana Enquanto chove, nós transa Enquanto eu canto, tu cansa Sempre que eu peço, tu desce Deus atendeu minhas preces Sabe, nós dois te merece Baby, fica à vontade, baby Até tarde, baby O meu sonho é você Jamais ter que ir embora E a gente se ama pra sempre E a gente se ama pra sempre Nosso lance não Vem, então chega que eu te espero E não se apresse Não tem segredo e curte essa festa Que hoje eu já me entrego Pro nosso lance não tem mistério Vem, então chega que eu te espero Não se apresse Não tem segredo e curte essa festa Que hoje eu me entrego pro nosso lance, não tem mistério Que é isso? Avançaremos! Ai! Ai, 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 ai Isso aqui é faxina love, sério É pra amar, limpar, quebrar Tá ligado? Sempre esse mesmo filme, yeah, yeah Eles tentam ser para a gente Causando ciúmes, inventando coisas Fazendo fofoca com o nosso nome Mal sabem que o nosso desenrolo é forte como um touro Vai cair E todo esse fudu se inveja, só nos deixar mais forte Não é de hoje que no amor e na guerra é sempre eu e tu Tudo que eu preciso ser tem, ser tem, sempre na minha mente eu nato A prova de neurose, muito mais que pose é inabalável Tudo que eu preciso ser tem, ser tem, sempre na minha mente eu nato A prova de neurose, muito mais que pose é inabalável Inabalável Uh, 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 yeah, yeah, yeah Inabalável Baby, então me liga Vem sem despedida A hora já não importa bem O que eu quero você ter Do jeito que quer eu sei Tu ou eu não tem mais ninguém O que eu quero você ter Então tu fica à vontade Que hoje eu te levo lá pra Paris Vou ficar back da velagem E curte o baile até mais tarde E a hora já virou detalhe Causa inveja na cidade Tu não me esquece, isso é verdade Sabe que isso não vai ter fim Não temos saída Já passou do tempo Mas não temos pressa Aproveita o momento Sempre te quero aqui Vem perto de mim Sabe que essa noite Isso não vai ter fim Tudo que eu preciso Cê tem, cê tem Sempre na minha mente Eu na tua A prova de neurose Muito mais que pose É inabalável 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 Anticonstantino Tanto me disser que não ia dar em nada Que eu ia acabar virando só mais um Nem deu tempo de agradecer de nada Eu me entregando e tu ali nem tchum sem neurose Todo mundo sabe que eu só te dei amor Isso é só de história, hein? Quem diria? Eu que me achava tão bem No final foi quem levou um sacode Nem me disse sorry Planejando casa, filhos e tu no pacote E eu só queria poder voltar no tempo E te mandar merda Pra ficar esperta Pega tuas coisas, então vaza Ganha teu ponto, então vaza Não quero te ver, então vaza Mete teu pé, então vaza Pega tuas coisas, então vaza Ganha teu ponto, então vaza Não quero te ver, então vaza Mete teu pé, então vaza Papo reto agora, nega Eu vou tocar o poteiro Todo dia uma menina no meu travesseiro Ouvindo te erro, duvido que eu não te esqueço Pela sua sacanagem, baby Você sai daqui, não quero te ver Não tô pensando em mim Menos em você, baby Então sai daqui Não quero te ver Não tô pensando em mim Menos em você, baby Então sai daqui Não quero te ver Tô pensando em mim Menos em você, baby Então sai daqui Não quero te ver Tô pensando em mim Menos em você, baby Então sai daqui Tanto me disseram que não ia dar em nada Que eu ia acabar virando só mais um Nem deu tempo que agradecer de nada Eu me entregando e tô ali Nem de um sem neurose Todo mundo sabe Quem diria E eu que me achava tão bem No final foi quem levou o sacode Nem me disse sorry Varejando casa, filhos e tu no pagode E eu só queria poder voltar no tempo E te mandar a merda Pra ficar esperta Pega tuas coisas e não vaza Ganha teu pão, não vaza Não quero te ver, então vaza Mexe teu pão, não vaza Pega tuas coisas e não vaza Ganha teu pão, não vaza Não quero te ver, então vaza Mexe teu pão, não vaza Papo reto agora, nega Eu vou tocar o puteiro Todo dia uma menina no meu travesseiro Ouvindo o puteiro Ouvindo o dia e duvido que eu não te esqueço Essa ficou muito melhor Muito brava O som que vem da montanha me diz que vai ficar tudo bem Eu sei que nada vai queimar mais forte que o sol na minha vida A luz que o horizonte produz me fez renascer De inverno o frio infinito que findou quando eu deixei pra trás Tudo que me fez infeliz e me faz achar a vida menos do que ela é Me faz dessa festa querer meter o pé Mas não, não, não E a dança aqui que o sol e a terra fazem vai Provar pra mim que a gente sempre pode tentar de novo na próxima A gente tenta outra vez na próxima volta A gente tenta outra vez O som que vem da montanha me diz que vai ficar tudo bem Que nada vai queimar mais forte que o sol na minha vida A luz que o horizonte produz me fez renascer De inverno o frio infinito que findou quando eu deixei pra trás Tudo que me fez infeliz e me faz achar a vida menos do que ela é Me faz dessa festa querer meter o pé Mas não, não, não E a dança aqui que o sol e a terra fazem vai Provar pra mim que a gente sempre pode tentar de novo na próxima A dança aqui que o sol e a terra fazem vai Provar pra mim que a gente sempre pode tentar de novo na próxima volta A gente tenta outra vez Na próxima volta a gente tenta outra vez A próxima vez Amém. 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 É bom tu tá preparado quando atravessa a linha. É morlífico no sábado, ver as novinhas perdendo a calcinha. Além do dia de baile nós tá aqui nos outros seis dias. Lavando ódio no sereno, protegendo nosso terreno É que o som da cá de madeira pra nós é tipo um sax Tenta expulsar de mim, mas essa dor não sai Desde pequenininha, acho que é porque eu cresci sem pai Sangue é ódio purinho, sem amor até demais Foda-se o vírus, desde o princípio a nossa vida é tratada igual nada Esgoto do lado de casa, nego, sempre que chove é lago Eu penso, todo moleque que vem de onde eu venho é tratado A base de porrada e sempre passava na mente Não vejo a hora de botar pra frente É que eu não virei delinquente O olhar pra mim me chamara assim Eu só atendi, só atendi Não virei delinquente O olhar pra mim me chamara assim Eu só atendi, só atendi Não virei delinquente O olhar pra mim me chamara assim Eu só atendi, só atendi Não virei delinquente O olhar pra mim me chamara assim Eu só atendi, só atendi E é um risco, sair de casa de noite é um risco Andar de moto por aqui é um risco Ser preto lá na baixada é um risco Pode ser claro ou escuro, é um risco O nosso corpo nem serve de escudo, pra eles é um lixo O único que escolha se brota na vista Guaxolando igual guitarrista Sente na brisa bater com ela a neurose Penso em formas de larga se corre Toda semana algum mano morre Toda semana eu surto de estresse Todos os dias eu faço Infelizmente nada acontece Eu não, não virei delinquente Olhar pra mim e me chamar assim Eu só atendi, só atendi Não virei delinquente Olhar pra mim e me chamar assim Eu só atendi, só atendi Não virei delinquente Olhar pra mim e me chamar assim Eu só atendi, só atendi Não virei delinquente Olhar pra mim e me chamar assim Eu só atendi Sem mentira foi outro dia, meu mano o Chardão tomou um tiro no braço Foi de raspão, mas podia ser grave, ele só tinha ido comprar cigarro Eu penso na dor se fosse fatal, meu normal não fez nada de mal Já era chorando e inflando natal, por isso que o som da cá de madeira pra nós é tipo um sax Tenta expulsar de mim, mas essa dor não sai Desde pequenininha acho que é porque eu cresci sem pai, meu Sangue é onde purim, cê amou até demais Eu não virei delinquente, olhar pra mim, me chamara assim Eu só atendi, só atendi Não virei delinquente, olhar pra mim, me chamara assim Eu só atendi, só atendi Não virei delinquente, olhar pra mim Eu só atendi, eu só Não virei delinquente, olhar pra mim, me chamara assim Eu só atendi, só atendi, só atendi Eu só tendi Eu só tendi